Éder, Oliveira, aprofunda um pouco mais esse passe, a bola chegou no Rickson, pra bater a bola de uncia! E quase complica a vida do João Paulo. Vai autorizar o Caio Max, ele apita, 10 minutos, 0 a 0, a chance é boa pro Dragão, vem Janderson, bateu! E essa bola passa à esquerda do gol do João Paulo. A finalização aí, 10 minutos, foi na bola parada. Vamos ver a tentativa do Dragão, por dentro, pra bater pro gol, arriscou o chute rasteiro, o Janderson. É só tiro de meta, tá aí a finalização do Janderson mais uma vez pra você. Mas o giro fica de frente pra marcação, consegue descolar o cruzamento, a bola chegou na entrada, vem o chute do Lima, a bola desvia! Tenta atirar agora o Oliveira, meio atrapalhado de cabeça, mas também. Agora o toque do Buzanelo ali por dentro, com o Henrique Almeida, cercado por 3, vai pro chão, não houve nada. Na bola retoma o Dragão, e acelera com o Marlon Freitas, vai carregando, é contra-ataque do Atlético Goianiense, Marlon arriscou o chute! Marlon recebe! Botou pra correr o Janderson, mas o Buzanelo tava no atalho. Lucão brigou, recuperou, Zé Roberto enfiou essa bola pro Janderson, ele bate de primeira, jogou lá na arquibancada. Tentou a combinação de jogada ali, o Lucão, né, com o Marlon, não deu certo, lá vem Chape então, o goleiro tá fora do gol! Arriscou o Rodriguinho, mas jogou! Tenta chegar agora, Chape! Tá valendo, vamos ver o cruzamento, passou por todo mundo, o Fernando Miguel saiu e não achou essa bola, deu sorte, porque o Perotti também não alcançou. Volta as flores, e realmente havia, né, o impedimento, ó, tá projetado ali o Perotti. Mas de qualquer maneira, ó, o Fernando Miguel. Vamos ver a tentativa aqui, na entrada da área, vem o passe, cruzamento, GOOOOOOOL! O do Dragão! Ali pra comemorar, vamos rever. A bola tocada, o Arthur Henrique faz a tabela, tenta o cruzamento, a bola vai morrer lá dentro. Vamos ver se teve desisto, só pegou mal na bola. Acho que não tocou não, ele pega mal mesmo e acaba pegando, é muito...